Isso aqui é uma porcarinha! Nós temos desde as 5h30 da tarde, que a gente saiu, que são de a doença, mas não saiu mais a outra. Depois você veio até aqui, chegamos aqui, umas 11h30, então jantamos ali. E depois disso, tem uma coisa. Se disseram mais pra cá, já vai chegar, já vai chegar, tem boa. Já vai chegar, 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 já vai chegar. Desculpe!